Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como eu já adiantei no vídeo de 6 da manhã, agora realmente o foco é no jogo contra o Botafogo. Já é quinta, amanhã é sexta, véspera de jogo e sábado a gente tem talvez o confronto mais difícil que o Atlético tem até o final do campeonato, porque pega nada mais, nada menos do que o líder da competição e tá difícil a gente acreditar que o Atlético pode surpreender esse Botafogo pelo retrospecto do Atlético, pelo retrospecto do Botafogo, mas aqui a gente vai tentar entender como uma carta na manga de Lúcio Gonzales pode fazer muito sentido pra gente tentar tirar pontos preciosos de um dos jogos mais improváveis que o Atlético tem, acho que na contagem da maioria estão botando derrota contra o Botafogo. Vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal e lembrando a vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos, a melhor casa de apostas do Brasil que está regulamentada, é muito importante deixar isso claro, que no momento que o Brasil vê a questão dos jogos esportivos sendo uma questão muito abordada de maneira negativa pela irresponsabilidade de tantas casas, a KTO segue todas as leis, ela tá toda certinha pra você jogar seu dinheiro com tranquilidade e também, isso é muito importante dizer, com responsabilidade. Agora a gente pode falar dessa carta na manga do Lúcio, que o Lúcio no jogo contra o Flamengo, ele começa com uma estratégia bem diferente, com uma escalação bem diferente, optando por três zagueiros, optando por um bloco baixo, optando por um esquema mais fechadinho pra tentar neutralizar o Flamengo e é muito complicado dizer que deu errado, é muito complicado que um jogo de tantos minutos, de 90 minutos, o Atlético toma um gol ali no minuto 89, que a estrutura defensiva não trouxe uma segurança a mais pro confronto contra o Flamengo. É sempre importante dizer, o Flamengo, mesmo marcando, não conseguiu ter expected goals de um, ou seja, o Flamengo ameaçou muito pouco a retranca que o Atlético fez, porque foi literalmente uma retranca. Não tem muito pra onde a gente correr nesse sentido. O Atlético se retrancou contra o Flamengo, conseguiu neutralizar o Flamengo até o minuto 89, até 44, segundo tempo. E acho que contra o Botafogo não tem estratégia diferente a não ser a mesma do que foi no jogo contra o Flamengo. Contra o Botafogo, se o Atlético for corajoso demais, é o convite pra derrota, até porque o Flamengo é um time que joga mais estático, joga mais posicionalzão, e o Botafogo é um time de transição. Então a última coisa que a gente pode oferecer ao Botafogo é esse espaço em profundidade pro Luiz Henrique atacar, pro Igor Jesus atacar, pro Almada atacar. Enfim, a estratégia do Botafogo é muito óbvia dentro de uma eficiência muito grande até pelos jogadores que tem. Então o Atlético tem que saber jogar em bloco baixo, o Atlético da maneira mais coerente possível. Acredito que deveria entrar com três zagueiros, dois volantes. E um Atlético que, querendo ou não, já teve essa estratégia validada, né? O confronto contra o Flamengo é muito importante pra mostrar, putz, mesmo a gente optando por um jogo completamente diferente há pouco tempo atrás, a gente foi jogar fora de casa contra um time muito forte, e a gente conseguiu, a partir dessa estratégia, levar muito perigo. Ou não deixar o adversário gerar muito perigo, né? Que eu acho que esse é um dos grandes méritos. A gente tava falando, a defesa do Atlético é uma defesa que ela precisava dar uma resposta. Eu acho que, dentro do possível, ela vem até dando resposta se você ignorar o jogo contra o Racing. 180 minutos sem sofrer gol contra o Racing contra a Criciúma, aí poderia ser mais 90 minutos sem sofrer gol contra o Flamengo se eu não fosse o gol final do Gerson. E eu trouxe alguns dados aqui pra gente dar uma olhada sobre os tropeços do Botafogo nas últimas vezes que o Botafogo tropeçou, né? No Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente consegue ter ideia de algumas situações. O Botafogo, ele tropeçou nas últimas sete vezes, desde o jogo contra o Atlético. Uma vez, com o Grêmio. 37% de posse de bola do Grêmio. E 11 finalizações, o jogo terminou 0x0. Tropeçou contra o Juventude. 37% de finalizações do Juventude. E 16 finalizações, o jogo terminou 3x2 pro Juventude. Juventude chegou a abrir 3 gols de diferença. Enquanto o Criciúma, outro time que tá da parte baixa da tabela, 38% de posse de bola e 16 finalizações, o jogo terminou 2x1 pro Criciúma. Eu vou botar aqui de amarelo, pra gente, Juventude, pra gente entender mais ou menos o perfil que foram os tropeços do Botafogo contra os times da parte de baixo da tabela. A média de posse de bola, ela é muito óbvia. Algo cerca de 37%, 38%. Acho que existe um padrão muito claro, então acho que no jogo da Arena e da Baixada, Ah, o Atlético tá jogando em casa. Não vai ter muito isso. O Atlético, ele vai ver o Botafogo ficando mais com a bola, até porque, em comparação ao time do ano passado, o Botafogo é um time que se sente mais confortável com bola. O Atlético deve ter ali 36%, 37% de posse de bola. Algo que eu vejo como até ok, mediante a disparidade que existe hoje entre as duas equipes. O grande ponto é, desses três confrontos contra os times da parte de baixo da tabela, o Grêmio teve 11 finalizações, Criciúma e Juventude tiveram 16%. O Atlético, ele não pode repetir o que aconteceu contra o Flamengo de basicamente não levar perigo nenhum. Porque se você for parar pra pensar, beleza, entrar na retranca, beleza, ter uma proposta mais reativa, beleza, apostar num jogo mais de transição. O problema não é esse. Mas o problema é, se o Atlético, ele se resumir a apenas se defender, eu acho que o Atlético, ele pode até buscar um 0x0. Mas se o Atlético tiver um pouquinho mais de coragem, eu acho que o retorno, ele pode ser grande. Porque Criciúma e Juventude, em transição, é importante deixar isso muito claro, em transição, conseguiram 16 finalizações contra o Botafogo e conseguiram marcar pelo menos dois gols contra o Botafogo. Juventude chega a marcar três. Então é muito importante a gente ter essa carta na manga, que são os contra-ataques. Aí a gente começa a falar novamente de Canob e Coelho. A gente fala de um Canob muito importante pra esse jogo de transição, faz um jogaço. E o Coelho precisa ser mais conectado mesmo como ala direita. E lembrando, como ala direita, o Coelho dá assistência pro gol do Pablo ano passado contra o Botafogo. Então eu acho que essa estatística, ela é muito convidativa pro Atlético se atrever nos momentos certos. Pro Atlético tentar alternativas de contra-ataque no momento certo. Porque eu acho que pode ser uma surpresa interessante pra criar esse cenário de deixar o Botafogo desconfortável. Agora eu vou trazer outras imagens pro jogo contra o Flamengo pra gente entender um pouquinho a estrutura tática. O Atlético entrou com uma linha de cinco. Ficou ali com o Coelho na direita. Aí Caíque, o zagueiro pela direita. Tiago Heleno, o zagueiro central. Gamarra, o zagueiro pela esquerda. Esquiveu, o lateral esquerdo. Dois volantes, Christian e o Eric. E você tem ali um trio de ataque com o Canob, o Zapele e Pablo. Essa imagem, ela explica mais ou menos o contexto tático, mas essa imagem, ela apresenta pra mim o pior problema que a gente teve no jogo. A gente tinha muita pouca gente na frente da área. A gente tinha que ter pelo menos ou o Zapele ou o Canob fazendo uma linha de três aqui na frente da marcação. Se a gente for pro cinco, dois, um, dois, a gente vai ter dificuldade. Por quê? O que que aconteceu? O Flamengo girou essa bola. E olha o Gerson pedindo bola aqui. O que que aconteceu? O Gerson chegou em condição de finalizar a partir do momento que o Flamengo girou a bola. Eu chamo a atenção. Olha a distância que os volantes estão. Olha onde o Eric tá tentando bloquear o chute do Gerson. E olha onde o Christian tá. O Zapele poderia muito bem fechar esse espaço aqui. Porque se o Gerson traz essa bola pra dentro, esse outro jogador tá livre aqui com condição de finalizar também. Então, o balanço da direita pra esquerda e da esquerda pra direita, pra mim foi o grande ponto fraco defensivo que o Atlético apresentou contra o Flamengo. A gente precisa fazer essa rotação acompanhando de maneira mais clara a bola. De maneira mais clara a bola. Mas assim, vai ser um jogo dificílimo. Vai ser um jogo dificílimo porque tem um agravante. O Botafogo é um time muito forte fisicamente. E o Atlético não é um time que acompanha essa solidez física que o Botafogo tem. Então, a partir do momento que a gente busca se defender, a gente parte também do princípio que a gente precisa ganhar duelos. E a partir do momento que a gente precisa ganhar duelos, a gente precisa dessa vantagem física que a gente não tem. Então, por exemplo, volta a insistir. Julimar faria muito sentido no jogo como esse pra tentar fortalecer. Acho que o retorno do Gabriel no lugar do Cristian é iminente pra tentar proteger mais essa entrada da área. Então, assim, se a gente for com um elenco muito frágil fisicamente, o Botafogo vai deitar e rolar. O Botafogo vai deitar e rolar. Então, acho que é um cuidado que a gente precisa ter. Mas é que nesse cenário eu não vejo outra alternativa. É muito bonito pensar que o Atlético pode ter a bola, pode controlar o jogo, pode jogar lá em cima pra enfrentar o Botafogo. sufocar porque tá jogando em casa. Mas é a realidade que se a gente fizer isso, em dois contra-ataques o jogo acaba. E é assim que o Botafogo tá chegando na semifinal da Libertadores. É assim que o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. O Atlético não pode oferecer ao Botafogo o jogo que ele quer. O Atlético tem que fazer o jogo que pode dar algum equilíbrio pra partida. E esse jogo é realmente um jogo fechadinho. É um jogo tentando contra-ataque. É um jogo de alternativas rápidas de saída. Então, assim, o jogo do Atlético hoje não é um jogo sobre ter a bola. O jogo do Atlético hoje é um jogo sobre controlar o jogo. É muito importante deixar isso claro. Então, assim, não vejo alternativa, mas volto a dizer. O Atlético precisa ter o Canóbio como uma válvula de escape. O Atlético precisa ter o Coelho como uma válvula de escape pra pelo menos tirar o time lá de trás e fazer pontualmente o time chegar na frente, seja em progressão ou chegar lá na frente pra ter um respiro. quando a bola chegar lá na frente, aí eu acho que você vai ter um zapelho, aí eu acho que o esquível pode aparecer pra associar, o Pablo pode sair da referência pra associar, aí o Atlético pode ter alternativo. Principalmente pro zapelho, que eu acho que é a nossa maior esperança de gerar situações mais perigosas. Mas... Vamos ver. Vamos ver. Mas eu acho que a carta na manga do Lúcio é basicamente o que ele fez contra o Flamengo, né, pessoal? Tamo junto. Até a noite. Até a noite.